O que é isso? Eu não vou catar nada. Agora vamos para a previsão em todo o território nacional. Na região sul vai chuviscar. E no norte, hein? No norte também vai ter chuvisco. E no nordeste? No nordeste muito chuvisco também. Não aposto agora que ele vai falar que vai ter chuvisco no país inteiro, é isso? Isso mesmo. Mas vai chuviscar para quem não tiver uma TV pronta para receber o sinal digital. Se todo mundo tiver, não vai ter chuvisco em lugar nenhum. Tá vendo, amor? Prepara logo essa TV antes que o tempo feche para você também. Preparar sua TV para o sinal digital é muito fácil. Se liga! Se você for beneficiário do Bolsa Família ou de algum outro programa social do governo federal, pode receber um kit gratuito, um conversor e uma antena para TV digital. É só fazer o agendamento em sejadigital.com.br. É fácil e é de graça. Ih, parabéns, tá funcionando. Não me engano! Fique ligado para não ficar sem ver TV. Seja Digital!